Minha cara, minha nobre família conquistense, algo inusitado aconteceu na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Parece uma coisa bestial, mas não é. Alguns vereadores que passaram por aquela casa e que não retornaram assim com o mandato, simplesmente resolveram se apropriar indevidamente de computadores e de aparelhos celulares. E jamais devolveram. Dessa forma, entrou agora com o vereador novo um delegado de polícia chamado Marcos Vinícius. E tinha ele, sim, a partir do momento que tomou conhecimento dessa apropriação e débita, ele teria automaticamente que tomar alguma providência. Do contrário, seria conivente como todos os outros que tomaram conhecimento ou foram. De modo que nos deixa estar recido uma situação dessa. Como que você trabalha numa empresa? E essa empresa lhe confia alguns equipamentos. Você sai da empresa e se apropria do equipamento? E o que é mais agravante? Se trata de equipamento público, de dinheiro, de Pedro, Manuel, João, Maria, Joaquina e Josefa, de Vitória da Conquista. Pessoas pobres, ricas ou não, que pagam seus impostos para fazer a sustentação dos poderes públicos de Vitória da Conquista. Mas o cidadão que ali esteve, na tribuna da Câmara, falando e dizendo, fazendo leis e dizendo como a cidade iria se comportar a partir daqueles ditames dos nobres edis de Vitória da Conquista. As excelências deixaram, evidentemente, de ser excelências a partir do momento que resolveram praticar um furto tão pequeno como esse. Porém, o Código Penal Brasileiro não faz distinção do pequeno ou do grande furto. Apenas existem as agravantes e atenuantes de acordo com o cometimento do crime. De forma que temos que parabenizar, embora fosse obrigação, do delegado vereador que resolveu tomar essa providência. O presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, já disse que 60% dos equipamentos foram devolvidos. Mas eu, particularmente, entendo que tem que ser 100%. E também, hoje, recebi uma mensagem aqui do vereador Coriolano Moraes, dizendo que urge a necessidade de que os nomes daqueles que pegaram os equipamentos da Câmara de Vereadores sejam colocados em público. Afinal de contas, se trata de uma apropriação indébita. E se tem que haver transparência, a transparência tem, por obrigação, de começar pela Câmara de Vereadores, que é o órgão fiscalizador do governo. E também, para não ser a Câmara de Vereadores injusta com aqueles, é diz, honestos, que simplesmente devolveram equipamento a partir do momento que não faziam mais parte do quadro de vereadores de Vitória da Conquista. Pasmem, senhores! Eu fico aqui pensando, se esse furto, ainda que seja pequeno, mas não tem outro termo, é furto mesmo, fosse praticado por alguém da Patagônia, do Primavera, do Vila América, como será, seria a reação dos vereadores que estivessem na posição de julgadores dessas pessoas. Não custa nada colocar a cara, como estou fazendo aqui agora, diante do espelho e ver se fica vermelha. Se não ficar, simplesmente não há cura. Esse tipo de vergonha, eu acho que não vale a pena passar. Bom dia!